Olha só que chegou aqui, olha isso aqui papai, mais um prêmiozinho aí pra coleção, quero agradecer aí o site Aria VIP, minhas fãs que votaram demais pra eu poder levar mais esse prêmio, olha como é que vai juntar com todos esses aqui, é muito prêmio, obrigado Deus por tudo que tá fazendo na minha vida, por ter os fãs que eu tenho, mais um bebezinho, depois eu vou montar uma galeria top. Tchau.